É isso aí rapaziada, vocês lembram aí que recentemente eu tava reclamando de barulhos aí na minha bike Desanimando até de ficar com ela E quando um de vocês comentou aí pra eu trocar né, os espaçadores do movimento central Vou tentar deixar aí na tela quem comentou, muito obrigado Galera, sempre comentem aí nos vídeos porque me ajuda bastante Abre muito a mente pra gente gravar novos vídeos tá Então galera, muito importante a questão da lubrificação da bike O que eu fiz? Eu dei uma atenção especial pros espaçadores aqui ó Do movimento central, pé de vela, os parafusos, tudo aqui, esses pequenos detalhes Higienizei bem e lubrifiquei com desigirpante, essas coisas Cara, parou o barulho na hora Então não se esqueça, além de ter um bom equipamento É muito importante a gente manter ele sempre limpo e lubrificado, engraxado Isso faz muita diferença pra que o equipamento possa performar e o atleta também né Mesmo que ele seja amador Porque ninguém quer uma bike amarrada com barulho né Então é isso, hoje a Raquel Esporte voltou aí a desempenhar bem Após isso, claro, sempre tem um detalhezinho ou outro pra melhorar Então vamos terminar esse giro aqui Essa dica aí vai pra vocês, deixa o like Galera, estamos chegando aí a 3 mil inscritos Falta um pouco mais de 100 pessoas Conto com vocês aí, beleza? Compartilhe o canal Vamos que vamos, tamo junto Vamos, tamo junto Vamos, tamo junto Ahi,rifôlei Onde é? Vamos, tamo junto 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 Ausلام Tica, 파ol é isso aí pessoal chegamos aqui numa parte de divisão né vocês viram que eu entrei lá atrás na parte de bike do outro lado é só pedestre para evitar acidentes né e ali logo à frente tem duas divisões um trecho menos difícil e um trecho mais técnico né duas opções aí você escolhe corguinho velho e descendo até lá também por uma parte mais técnica e chegando lá embaixo a gente passa por uma nascente aqui é o cerrado bike trilhas tá pessoal olha aí um projeto filantrópico tá ok aqui tem tudo certinho o QR Code é para todas as trilhas para a vaquinha também caso você queira conhecer aqui em Lusiana Goiás fechou E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti